Agora, já! Oh, oh! Deu, deu bom, rapaziada! O carro virou, mano! Um super hambúrguer gigante! Calma, 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 rapaziada! Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro vídeozão! Marcha! Já pensou, rapaziada? Se tudo que eu atirasse virasse uma coisa bizarra no GTA V, rapaziada? Então a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Salve, rapaziada! Boa noite, que eu não vou de demorou, família, iniciando mais um vídeozão de GTA V Mods. Tá chegando o canal agora do Tico Vilão? Já desce aí, deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram do Tico Vilão que tá aparecendo aí na tela do vídeo, fechou? Então, vamos pro vídeo e bora que bora! Seguinte, rapaziada! Já pensou, família? Se tudo que a gente atirasse aqui, tivesse uma arma super poderosa que virasse uma coisa bizarra aqui no GTA V? Então a gente vai tá vendo isso hoje aqui no vídeo. O Brunão, rapaziada, disse que conseguiu, mano, uma arma super poderosa dessa que a gente tá fazendo nesse vídeo pra vocês. Então, mano, é o seguinte, rapaziada. Eu tô aqui na casa do meu colega aqui, certo? Na casa do meu colega, não, né? Na casa do meu primo, na casa da minha avó. E é o seguinte, família. Hoje a gente vai tentar, mano, transformar várias coisas bizarras aí. Eu quero ver se isso é verdade mesmo dele. Ele falou que arrumou uma arma no Shopee e a gente vai tá testando esse brinquedinho pra ele, fechou? Só que é o seguinte, rapaziada. O Brunão, ele tá lá no interior. E, mano, eu tô muito longe. Eu estou de a pé, família. E, mano, pra gente tá indo lá... Opa, moço, desculpa. A gente vai tá tendo que, mano, arrumar um carro. E, mano, o vizinho da minha avó aqui, família, ele tem um carro aqui do lado, certo? E, mano, eu vou tá tentando pegar esse carro dele na calada devagarzinho, certo? Pra gente tá indo lá, família. Pra esse interior lá pegar essa arma super poderosa, mano, certo? Mas aí eu tô bem no quietinho aqui, mano. Que é bem aqui, ó. Atrás da empresa dele, ele deixa. Eu vou pegar e qualquer coisa, família, a gente pegar essa arma, a gente... Mano, dá um tiro e vê que vai virar o carro dele, rapaziada. Demorou? Então vamos que vamos. Vamos pegar o carro dele aqui, ó, mano. Ele sempre deixa aberto com a chave já, família. Que ele já sai aqui pra resolver alguma coisa. Não precisa tá pegando a chave. Então, ó. Já ligou, família. Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada. A gente vai tá acelerando lá pro interior, que é muito longe. E quando a gente estiver chegando lá na oficina do Brunão, eu volto o vídeo pra vocês, certo? Então aguarda aí que, mano, esse vídeo vai valer muito a pena. Já volto, rapaziada. Vamos que vamos. Então, rapaziada, mano. Tamo chegando aqui já na oficina do Brunão, certo, rapaziada? Pra gente tá pegando essa super, mano, transformadora aí de coisas bizarras, mano, certo? E, mano, eu tô acelerando o carro do meu vizinho. E, mano, não é que o carro do meu vizinho é muito top, rapaziada? Você é louco, mano. Vamos acelerar. E, ó, ó, dá atenção. Olha, olha. E o carrinho anda muito mesmo, rapaziada. E, mano, a gente tá chegando aqui. Eu quero ver muito se essa, mano, coisa que ele me falou é verdade. Se for verdade, família, eu vou ficar muito feliz. Vou deixar aqui o carro do meu vizinho, né, rapaziada? Eu tenho que cuidar bem desse carro, né? Porque, mano, depois eu vou ter que devolver pra ele, né? Deixa eu deixar aqui. E agora vamos lá, mano, pegar essa super, mano, essa super transformadora aí, mano. Desce aqui, ó. Rapaziada, ela está aqui, mano. Vamos ver? Aí, ó. Pegamos, rapamília. Pegamos. Agora a gente tem que tá vendo se essa transformadora funciona mesmo, rapaziada. O que que vocês acham? Já deixa sua opinião aí nos comentários. E se quer mais vídeo assim, eu quero uma meta de mais de 50 comentários com o número 1. Quero mais vídeo assim, fechou? Então, vamos que vamos. É o seguinte, rapaziada. Tô com o carro do meu vizinho, rapaziada. Mas antes, eu quero testar em alguma coisa, rapaziada. Vamos sair aqui pra fora. Vamos ver se a gente encontra alguém por aqui. Que eu vou testar em uma pessoa, rapaziada. Uma pessoa qualquer que estiver aí na rua moscando, rapaziada. Eu vou estar testando nela. Se não, eu vou estar testando aqui no carro do meu vizinho. Mas, mano, podia ser numa pessoa antes, né? Que vai ali, ó. Tem um cara ali na beira da pista ali pedindo carona, rapaziada. Mano, eu vou atirar nele. Vamos ver no que que esse cara vai virar, rapaziada. Pera aí, deixa eu pegar ela aqui. Calma, amigo. Calma, amigo. Não vai ser nada demais. Toma. Olha, rapaziada. Não é que é verdade mesmo, mano? O cara virou um Homem-Aranha, família. Ele virou Homem-Aranha. Homem-Aranha é você, meu amigo. Olha o bichão aí. Belezinha, Homem-Aranha. Nossa, rapaziada. O cara virou o Homem-Aranha, família. Então, a gente tá fazendo o seguinte, Homem-Aranha. Que tal a gente curtir um rolê aí no carro do meu vizinho? Vamos que vamos, Homem-Aranha. Você topa essa missão? Então, vamos aí, meu amigão. Então, entra aí no carro aí. Olha, família. Vambora, Homem-Aranha. Chama, fio. Vamos acelerar, rapaziada. Mas, Homem-Aranha, o que você acha, meu mano, da gente tá transformando esse carro em um super carro pra gente curtir o rolê e pra me devolver para o meu vizinho, Homem-Aranha? O que você acha, meu amigo? Mano, Homem-Aranha falou que vai ser uma boa ideia, rapaziada. Então, a gente vai ver se isso é possível agora, mano, com essa super arma, mano. Vamos ver, rapaziada, se é possível, mano. Desce aí, Homem-Aranha. A gente vai ver se, mano, ela transforma esse carro. E, mano, uma coisa super bizarra mesmo. Vamos ver? É um, é dois, é três e... Nossa, família. E não é que é verdade mesmo, mano? Olha o que virou o carro do meu vizinho, mano. Quando eu chegar com esse carro lá pra ele, ele vai ficar super feliz, rapaziada. Mano, mas é o seguinte. A gente vai tá indo levar esse carro pra ele agora, certo? E, mano, vamos aí, Homem-Aranha. E agora, rapaziada, eu arrumei até um amiguinho pra ficar comigo no vídeo. E, mano, é o Homem-Aranha, família. E, mano, vamos tá vendo, testando esse carro. Mano, é um carro super rápido, família. O meu vizinho vai amar, mano. É uma Ferrari, família. Ó, mano, que top, rapaziada. Olha, mano, cê é louco, família. Esse vídeo já merece muito like. Olha, mano. Nossa, eu e o Homem-Aranha só estamos curtindo aqui com, mano, com esse carro muito louco, família. Ó, ó, ó. Chama. Esqueça, Homem-Aranha. Segura, meu mano. Ih, chama, fio. Ó, cê é louco, minha família. Que top. Mas, rapaziada, que tal, mano, a gente parar, já que virou uma Ferrari. E a gente, mano, testar esse brinquedo poderoso de novo, atirando nela pra ver no que vai se transformar. O que que cês acham, rapaziada? Vamos fazer um teste agora? Vamos que vamos. Nós vamos fazer um teste agora. Aí, Homem-Aranha, desce aí, mano, que a gente vai fazer outro teste, hein, mano. Vamos fazer outro teste. E, família, vamos ver no que vai dar, hein, rapaziada. É um, é dois, é três. Ah, prepara, Homem-Aranha, que a gente vai ver o que vai virar agora. Já. Oh, oh. Não deu bom, rapaziada. O carro virou, mano, um super hambúrguer gigante, rapaziada. Como que a gente vai tá andando nesse carro agora, família? E, primeiramente, que eu não tô conseguindo nem subir nele. Consegui, ó. Mano, deu muito ruim. Como que eu vou devolver o carro do meu vizinho agora, rapaziada? E o meu amigo Homem-Aranha, como que ele vai ficar? Homem-Aranha, seguinte, amigo. Fica aí, que já, já eu estou vindo te buscar. Eu vou tentar transformar esse carro de novo em um carro de dois lugares pra gente andar. Fica aí, Homem-Aranha, eu já volto. Nossa, mano, eu tô lascado, família. Como que eu vou devolver esse carro agora pro meu vizinho, família? Deu ruim, mano, deu ruim. Não, eu vou ter que, mano, ter que tá testando de novo essa arma. Porque, mano, virou um carro super bizarro, família. E, mano, vocês não têm ideia. Mano, eu vou testar de novo essa arma pra ver, mano. Mano, essa arma, tudo que eu atiro virou uma coisa bizarra. Tomara que venha um carro legal agora pra mim tá levando pro meu vizinho. Então, vamos fazer o teste, família. De novo, vou parar aqui de novo. E, mano, eu tenho que buscar meu amigo Homem-Aranha, mano. E é um, e é dois, e é três. E vamos ver no que vai virar. Família, agora eu acho, sim, que ficou super bom, mano. Já que o meu vizinho tem, mano, um galpão. Ele precisa muito do carro pra trabalhar. E aí, o carro dele virou uma Hilux 4x4. A gente vai tá indo entregar esse carro dele agora. E vamos ver o que mais vai aparecer pra gente estar fazendo. Fechou, família? Então, vamos lá levar pra ele. E, mano, a gente já volta. Porque tem muita mais coisa legal pra gente fazer com essa arma aqui, mano. Hoje a gente vai, mano, extravasar, certo? Então, vamos levar pra ele o carro. E eu já volto. Seguinte, rapaziada. Já entreguei o carro pro meu vizinho. O meu vizinho ficou, mano, muito feliz, rapaziada. Ele não soube nem me agradecer, certo? Então, mano, ele, mano, ele achou ruim quando a gente pegou. Mas quando a gente voltou, ele gostou muito do seu carro novo. Certo, rapaziada? Mas o vídeo não acabou por aqui. A gente ainda tá com ela, certo? Olha ela aqui, ó. Tinha ido ali pagar uma coisinha pra minha avó ali. Que a minha avó tinha comprado, esquecido de pagar. E a gente já pagou. E é o seguinte. A gente tá indo pra casa agora, família. Que disseram, mano, que meu avô chegou lá com a bicicleta. Rapaziada. E eu vou testar essa super arma na bicicleta do meu avô. Já pensou se eu atiro na bicicleta do meu avô e viro uma super moto, rapaziada? O meu avô vai ficar muito feliz comigo, certo? E, mano, o meu avô merece, né, rapaziada? Então a gente tá chegando aqui na casa da minha avó de novo. Deixa eu guardar isso aqui, senão o pessoal se assusta na rua, né? Vamos correr logo pra casa da minha avó, que eu quero ver se a gente vai conseguir transformar ela se ela estiver aqui. Olha ela aí, rapaziada. A bike do meu avô, vermelhona, combina até comigo. E, rapaziada, a gente vai estar testando agora pra ver se, mano, o que que ela vai virar se a gente atirar nela. Vamos ver, rapaziada, no que que ela vai virar. Mano, não perde por esperar que, mano, vai valer muito a pena. Vamos ver? Deixa eu pegar aqui. Vamos atirar na bicicleta do meu avô e vamos ver no que vai virar a bicicleta do meu avô. É um, é dois, é três e... Oh, oh, rapaziada, não deu legal de novo, mano. A bicicleta do meu avô virou um mini carrinho de controle remoto, família. Será que tem como a gente andar nesse carrinho, família? Será, mano? Vamos estar tentando agora andar nesse carrinho, mano. E eu tenho que, mano, arrumar essa bicicleta do meu avô antes que ele apareça. Oxi, olha aí. Nossa, cê é louco, família. Consegui me entrar no carrinho de controle remoto, ó. Que top, rapaziada. Mano, essa, mano, essa arma aqui do Brunão, ela, mano, é super poderosa, família. Certo? Mas, mano, eu vou estar tentando reverter isso aqui com a bicicleta do meu avô. Que o meu avô não merece ficar com um carrinho de controle remoto, né, família? Pra que meu avô vai querer um carrinho de controle remoto? Mas é o seguinte, família. Eu vou estar deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, e quer mais vídeos desse modo assim, rapaziada. Da gente, mano, dando vários cortes e tal, certo? E sempre no foco, no resumo do vídeo, você vai comentar aí muito número um, rapaziada. Esse vídeo aqui, família, eu peço pra vocês. Mano, pra gente estar voltando a trazer esses vídeos, ter 50 comentários. Então comenta bastante, rapaziada, pra ajudar o Tico Vilão. E, ó, e só quem gostou desse videozão vai deixar o seu like, vai deixar o seu comentário. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui, rapaziada. Deixa muito like. Vou transformar esse carrinho. Tamo junto. Tchau, tchau.